Quário, 16 de outubro, meu cara quer falar com você, daqui a pouco teremos outro baralho, vamos lá, amores, segura, segundo, ups, quase que não sai, momento desafiador pra você, meu amor, tá, rapidez, velocidade, ação, coração, partido, ferido, análise, indecisões, amores, eu vou falar uma coisa pra vocês que pode até doer, mas dificilmente vocês irão tomar uma decisão na vida de vocês confortável que vai trazer algum benefício, o confortável em questão de decisões, em questão de dizer não, em questão de prioridades na vida da gente, o confortável limita a gente, faz com que a gente não evolua, sabe, quando você fala bem assim, prefiro não decidir nada agora porque a decisão foge de mim e se eu decidir e se eu tentar resolver essa situação, eu vou sair da minha zona de conforto, pois então, e depois não reclamo, não tem pra onde correr, decisão aí a ser tomada, tá, de algo que magoou profundamente seu coração, precisa logo, meu amor, quanto antes melhor.